Botafogo abre o jogo e fala sobre o interesse na contratação do Everton Cebolinha. Flamengo perto de ganhar 11 milhões de reais com o zagueiro. E a torcida do Mengão fica enlouquecida sobre informações de craques e já começa a pedir o Marcos Braz para contratar. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações para vocês aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa noite. Você que está chegando aí, mas ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Amanhã é dia de Mengão no Mundial de Clubes, irmão. Vocês têm noção disso? Vem aqui embaixo, se inscreve. Mas, cara, se inscreve muito, porque a sua inscrição é muito importante aqui para o nosso trabalho. Além de se inscrever, não esquece de acionar também o sino da notificação, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, também nos seus grupos de WhatsApp para mais Rubro Negos poderem conhecer o nosso trabalho. Esquece o seu like não, hein? Seu like também ajuda demais. Bom, vamos para as informações. Tem muita coisa para falar, meu irmão, véspera de Mengão no Mundial. Como eu estou ansioso, meu parceiro. Vem cá, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Já se cadastrou na Bet Nacional? Ainda não? Não conhece a Bet Nacional? Cara, você tem que ir lá conhecer, porque a Bet Nacional é a bet dos brasileiros, a que mais cresce aí no mercado. E na Bet Nacional você consegue fazer o seu jogo, a sua aposta, a sua múltipla, a partir apenas de R$1. Paratinho, cara. Então vem aqui embaixo, clica nesse link, no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, é de graça. Fez o seu cadastro? Vai no site lá, já começa a ver os jogos de amanhã, tem Mengão no Mundial e faz a sua fé. Profetizou, acertou, você faz o seu saque via Pix. Tudo prático e rápido, mas com muita responsabilidade. O Flamengo está pronto, está pronto para encarar o Aurilau amanhã pelo Mundial de Clubs. Chegou, nação. Chegou o momento, quando virar meia-noite, já vai estar aí no dia que o Flamengo vai fazer a sua estreia no Mundial. E o técnico Vitor Pereira falou bastante sobre esse momento aí na coletiva. Ele, o Davi Luiz, que participaram na coletiva mais cedo, um pouco mais cedo aí. E falaram muito sobre esse momento. Davi Luiz, inclusive, falou sobre 2012, quando ele participou, quando jogava pelo Chelsea. E agora o Mengão vai jogar contra o Aurilau. E agora o Mengão aí vai buscar esse sonho da nação rubro-negra, esse sonho de muitos jogadores que estão lá presentes. A única dúvida aí que o técnico Vitor Pereira tinha em relação à escalação do Flamengo, acho que foi sanada. Porque, de acordo com o Fred Gomes, do GE, a escalação do Flamengo vai ter Mateuzinho e Felipe Luiz. Mateuzinho na lateral direita e Felipe Luiz na lateral esquerda. Eles vão ser os titulares diante do Aurilau. Lembrando que o Mateuzinho conquistou a posição dele depois das boas atuações no Campeonato Carioca. E o Varela acabou perdendo justamente porque não teve grandes atuações no Campeonato Estadual. O provável time do Flamengo para enfrentar o Aurilau é o goleiro Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga Davi Luiz com Léo Pereira, na lateral esquerda o Felipe Luiz. No meio, Thiago Maia e o Gerson mais à frente, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e o Pedro. E o Varela então aí perdendo espaço para o Mateuzinho. O Mateuzinho que tem números superiores ao Varela em 2023. De acordo com o Sofascor, o Varela fez três jogos na temporada com três jogos como titular. Mateuzinho fez cinco jogos, sendo dois como titular. Assistência, Varela não deu nenhuma, Mateuzinho deu três. Passes decisivos, dois do Varela, três do Mateuzinho. Desarmes, cinco do Varela, seis do Mateuzinho. Duelos ganha 56% do Varela, 68% do Mateuzinho. E acerto no cruzamento, 18% do Varela, 8% do Mateuzinho. Mateuzinho tem que melhorar nesse quesito. Mas eu quero perguntar para você, quem seria o seu titular no Mundial de Clubes? Varela ou Mateuzinho, na sua opinião? Comenta aqui que a sua opinião é muito importante para o nosso trabalho. Já que a gente está falando que o Mateuzinho cresceu no campeonato carioca, no campeonato estadual, trazer uma informação aqui para vocês sobre campeonato carioca. O grupo Metrópolis está levando o jogo entre Botafogo e Flamengo no dia 25 de fevereiro, pela nona rodada da Taça Guanabara para Brasília. Então teve essa mudança. O estádio Newton Santos manda do Botafogo, o estádio Newton Santos está passando por obras. E aí o grupo Metrópolis foi lá e fez uma proposta para o Botafogo para poder levar. Já ele tinha levado o jogo contra o Boa Vista, levou a final da Supercopa também para lá. E aí o jogo então vai mais uma viagem aí para o Mengão, mais uma viagem dentro do Flamengo. Volta do Marrocos, se Deus quiser, depois da final lá para o dia 12, 13 de fevereiro. Aí joga Volta Redonda fora de casa, Resende fora de casa. E aí tem esse jogo aí também lá para Brasília, mais uma viagem aí. Bom, vou falar agora sobre o Diego Alves, que saiu uma informação hoje do Vene Casagrande, que o Diego Alves acertou com o Celta de Vigo da Espanha por seis meses, meia temporada. O Diego Alves que está sem jogar desde o final do ano passado, se despediu do Flamengo, deixou em aberto o que ele iria fazer, o que ele iria fazer aí nos próximos anos, ele iria se aposentar ou se ia continuar jogando. E aí o Vene Casagrande trouxe essa informação, que o atleta vai viajar nessa terça-feira, no caso, amanhã para a Espanha, fazer exames médicos, se passar nos exames médicos lá do Celta de Vigo, vai assinar um contrato de seis meses com o Celta de Vigo, ou seja, até junho aí, meio do ano, junho não, um pouquinho mais na frente, até agosto, mais ou menos julho, agosto, para ele poder atuar. Boa sorte aí ao Diego Alves, ele que estava lá em Brasília, participando da final da Supercopa do Brasil. Bom, vou falar agora sobre mercado da bola, já que a gente começou a falar de Diego Alves, que passou pelo Mengão. Vamos falar agora sobre Pablo Mari, porque o zagueiro pode continuar trazendo para o Flamengo bons fluidos financeiros, porque o Flamengo pode lucrar aí, e está muito perto de lucrar na casa de 11 milhões de reais, 2 milhões de euros aproximadamente. O que acontece? Ele é o jogador do Arsenal, e o Arsenal emprestou o Pablo Mari, em janeiro do ano passado, emprestou o Pablo Mari para o Monza da Itália. Só que um dos gatilhos que tinha no contrato era de que, se o Monza não caísse para a segunda divisão, teria a obrigação de comprar o zagueiro por 5 milhões de euros diante do Arsenal, 27 milhões de reais. E o Flamengo tem 40% dos direitos econômicos do jogador, sendo assim, 2 milhões de euros ficaria para o Flamengo dessa transação. O Monza está aí a 12 pontos da zona da degola, faltam, já jogaram 20 rodadas, faltam, são 38 rodadas, 18 rodadas que faltam para acabar. Muito provavelmente o Monza não vai cair para a segunda divisão, e vai acabar o Monza comprando o Pablo Mari do Arsenal, e o Flamengo está de olho, porque o Flamengo vai lucrar uma merreca boa aí, merreca não, grana boa, com o Pablo Mari. Lembrando que o Flamengo já recebeu na casa de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais pela venda do Pablo Mari ao Arsenal, e o Flamengo foi uma negociação maravilhosa, porque o Flamengo comprou ele por 1,2 milhões de euros, a corunha da Espanha. Vamos falar agora sobre outro jogador do Flamengo, que é o Everton Cebolinha, que essa semana foi colocado com o Botafogo tendo interesse na contratação do atacante. O Jorge Nicola hoje trouxe a informação de que o Botafogo negou esse interesse. O portal Flaweb trouxe a informação nessa semana que o Botafogo, o jogador que teria chamado a atenção do texto, do dirigente, o dono lá do Botafogo, seria o Everton Cebolinha, para o Cebolinha não ter muitas oportunidades no Flamengo. Só que foi o que a gente falou aqui no vídeo ontem, o Cebolinha custou muita grana para o Flamengo, e o Botafogo teria que desembolsar uma grana muito grande para poder tentar tirar o Everton Cebolinha do Flamengo, coisa que o Flamengo não faz, que é negociar jogadores assim. Pois bem, o Jorge Nicola entrou em contato com pessoas ligadas ao Botafogo que falaram para ele, deram resposta sobre o provável interesse do Botafogo pelo Everton Cebolinha. E ele trouxe a informação falando o seguinte, abre aspas, a resposta que eu recebi foi a seguinte, não existe absolutamente nada, invenção total. O Botafogo assegura que está em busca de um atacante de lado, de campo, para o lugar do Jefinho, mas em momento algum o nome de Everton Cebolinha foi cogitado, é um jogador fora da realidade financeira do Botafogo hoje. É isso, o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros no jogador, com variáveis pode chegar até 16 milhões de euros, e aí Botafogo falando o que a gente trouxe aqui ontem. Eu acho muito difícil o Botafogo ter, com todo respeito, mas ter a condição de comprar o Everton Cebolinha. E aí fala aqui, continua falando que a ideia do Botafogo é reforçar o sistema ofensivo, mas com um jogador bem mais barato que o Everton Cebolinha. Ele não será reforço do Botafogo. A garantia foi dada ao Nicola por uma pessoa super importante do departamento de futebol. Então assim, para explicar o torcedor rubro-negro sobre essa situação, sem cogitação, do Everton Cebolinha sair do Flamengo e ir para o Botafogo. Bom, vou falar agora sobre uma notícia que está deixando a nação rubro-negra enlouquecida. É isso mesmo. O que acontece? De acordo com o Gazeto de los Portes, um veículo de comunicação muito grande, na Itália, a Juventus já decidiu que vai fazer uma redução de contas na casa de 70 milhões de euros, 388 milhões de reais. E alguns atletas que estão em final de contrato vão deixar o clube até o meio do ano. Quem são esses atletas, Marquinhos? Alexandro. Quem é o Alexandro? Alexandro é um lateral esquerdo. Para a galera que não conhece, tem contrato até junho de 2023 com a Juventus. Tem 32 anos. Lateral esquerdo vai ficar disponível no mercado. Está avaliado na casa de 4,5 milhões de euros. Além do Alexandro, o Paredes também é outro atleta que vai ficar livre. Tem contrato também até junho de 2023, só que o Paredes é um volante que está emprestado do PSG a Juventus. Então vai ficar livre também no mercado. Está avaliado. Tem 29 anos. Está avaliado na casa dos 15 milhões de euros. E o Paredes que é argentino. E o Di Maria é outro jogador que a Juventus também vai deixar no mercado. Tem contrato até junho de 2023 também. 34 anos. Argentino. Ponta direita. E esse é o que está causando mais frisson na torcida do Mengão. Tem também o Adrian Rabiot. Ele que é também um volante avaliado em 25 milhões de euros. Vai ficar livre também aí no mercado. tem 27 anos e a torcida do Flamengo também é um francês. E está aí. A torcida do Flamengo está enlouquecida. E para finalizar, outro é o Juan Quadrado. É um meia. É avaliado em 5 milhões de euros. Colombiano. 34 anos. Também vai ficar livre no mercado. Ou seja, a Juventus de uma vez só vai colocar um lateral esquerdo, o Alexandro. Dois volantes. O Paredes e o Rabiot. Um ponto à direita. O Di Maria. E também um meia ofensivo, que é o Quadrado. E a torcida do Flamengo, como eu disse, está louca com essas informações. Marcando o Marcos de Braz. Pedindo o Marcos de Braz para contratar. Não. Tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que ir lá e tem que contratar. E eu quero perguntar para você, torcedor rubro-negro. Após o Mundial, quem desses jogadores você gostaria que o Flamengo fosse atra... Claro, salários astronômicos teriam que negociar. Mas a oportunidade aí de mercado para o Flamengo com esses atletas ficando livres. Quem vocês contratariam para o Flamengo? Dessas posições aí, quem vocês acham que seria o mais interessante para o Mengão? Comenta aqui embaixo, porque o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Pedi para você que chegou até aqui e não se inscreveu. Se inscreve nesse botão. Clica aqui nesse botão que é de graça. Se inscreve, aciona a sua notificação. Compartilha também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho. Lembrando que amanhã a gente está de volta. Amanhã é dia de Mengão. No Mundial de Clubes, a gente vai trazer aí todas as informações para vocês. Beleza? É isso. Se cadastra na Bet Nacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Tamo junto, nação. Tem esses vídeos para vocês assistirem aqui. Vambora. Saudações, rube-negros. Tchau. Obrigado.